Corujinha Vlog Rapaziada, bom dia, bom dia pra mim Tô indo ali carregar agora Antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês aí Coloca aí Edito, coloca aqui no cantinho Né, a foto da bênção aí Que vai lhe ajudar E se você quer saber mais detalhes Entra lá no meu Instagram Tem um link aí na descrição Da foto, né, na foto lá que tem Todas as regras E também Do WhatsApp, que você pode tirar todas as dúvidas Lá na assessoria, beleza? Vamos que vamos Fala rapaziada Bom dia, bom dia E vamos iniciar com aquele bordão, né? Fala rapaziada, beleza? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? Tamo aqui hoje com a camisa do GLA Grupo Litoral Alagoano Lá do meu amigo criticado e os demais E... Hoje a gente vai levar o caminhão novo sim, rapaziada Pra... Fazer o que? A gente tem que... Descobrir o que é que tá acontecendo Que ele tá dando uma entradinha de ar A gente vai trocar agora O pescador Vamos colocar o pescador novo Com a boia O meu pescador lá Tá sem essa peneirinha também Esse já tem a boia junto Né? Tem uns fiozinhos aqui pra fazer a ligação As conexãozinhas Tudo nova Vocês tão vendo A gente vai aproveitar e mandar ligar Né? Vai mandar ligar É... A boia Pra quê? Pra marcar no painel Pra gente ver se consegue marcar No painel E vamos fazer o que também? Trocar As mangueiras Do tanque de combustível Até O motor aqui Até a bomba, né? Fazer a ligação Do filtro do racó Vou botar um filtrozinho Daqueles de bombar Já no filtro do racó ali E dar uma lavada nos tanques Pra ver se a gente tenta Solucionar Esse problema Pra ver se a gente tenta Solucionar o problema Meu povo A gente vai ali Hoje na oficina Do amigo meu lá E ideal truque Saiu Você que mostrou Sentindo Opanema Tô esperando uma ira aqui Que ela Que ela Tava no posto ali Pra abastecer Tô esperando ela Chegar aqui Pra gente Pra ela poder me pegar Lá na oficina E a gente resolver Outras coisas ali A gente tá aqui Na BR-110 BR-110 Que vai sentido Opanema Rapaziada Então é isso aí Estamos aqui na Ideal Truque Service Minha amiga ali Já tá fazendo a remoção Do óleo diesel Que tá dentro De um tanque Vai botar num recipiente ali Pra ser feita A lavagem dos tanques É É algo que eu já queria fazer A gente pegou o caminhão Agora Deu uma primeira viagem E pra aproveitar Já que tá dando Essas falhas A gente já vai Lavando o tanque Já vai trocando O pescador A gente vai dar um jeito De ligar a boia também Que a boia vem junto Com o pescador Pra deixar marcando O tanque né Que eu tenho que medir No pauzinho Na varetinha ali Mas vamos deixar tudo em ordem Pra o rovinho Ficar no talento aí A gente vai começar A tirar o óleo agora Né Já era pra ter tirado Agora já são quase Quatro horas da tarde Eu deixei o caminhão cedo aqui Só que eu não falei Onde é que tava a chave do tanque Fui resolver outras coisas Sei que os meninos Não acharam a chave E findou que eu tive que Resolver outras coisas Cheguei agora Mas vamos ali Acompanhar o processo Tá isso aí rapaziada A gente tá aqui Já começaram a tirar O óleo aí E essa bomba aqui Eu nunca tinha visto não Viu Quem desenvolveu Essa bichinha aí Comprou Olha Tem um filtro aqui Uma bombinha Que ligando na bateria Pra uma bitola do cano E aqui já vai pra dentro Desse recipiente aí Lento Pra poder Lavar os tanques Do Do volvão aí Rapaziada A gente tá aqui Na oficina aqui Em Larri Ideal Truque Service Aqui em Mossoró O tubarãozão Tá aí E a gente Já tá com os tanques Lavado O pescador Instalado ali no lugar O pescador Vou mandar fazer A instalação Da boia Que é tudo conjunto ali Puxar a instalação Da boia Lá pro painel Lá dentro Pra ver se a gente consegue Colocar o marcador De combustível Pra funcionar também Né A gente já lavou os tanques Já trocou os pescadores A gente vai trocar as mangueiras Agora de fora a fora ali Do tanque até a frente Vamos aproveitar também Pra trocar o freio motor Repare do freio motor Que eu comprei lá em São Paulo E ver se a gente consegue Eliminar essa falha Né Essa falhazinha Que ele tá dando aí Que tá Dando tipo entrada de ar Os tanques O menino que lavou Falou que tava muito sujo também Isso aí A gente já vai eliminando Né Vamos trocar É Vamos ver se a gente consegue Trocar também Aquela Aquele cabeçote Ali do racó Do filtro do racó E botar aquela bombinha Que joga óleo Né Que bota óleo pra cima Um cabeçote com uma bombinha Também E vamos que vamos Vamos organizando o tubarão Que quando a gente sair Pra viajar A gente não quer ter dor de cabeça Por esse lindo belo Brasil A gente vai dar uma rodada grande Aí Tamo vendo já a carguinha Ainda não vou falar pra vocês Pra não assombrar o negócio Né Mas a gente tá fechando E a gente talvez vai viajar Pra um lugar que a gente nunca foi Mas isso aí é Planos Para a próxima semana E a gente tá aqui ó Mostra pra vocês Ó a oficina que a gente tá aqui Del Truckservice Aqui em La Rí Esse tanque aqui ó Já foi lavado O pescador já foi trocado Esse aqui ó É o pescador Junto com o retorno Com a boia também ó No mesmo canto aqui A gente vai ver se faz também A ligação dessa boia aqui Que não tem instalação Pra ligar lá no painel Que ele não marca O combustível no painel Os dois tanques já foi lavado Esse daqui também foi lavado Só que não tá ligado aqui De um ponto A gente deve fazer Puxar as conexãozinhas De um ponto aqui Aquele lá tava vazando Tava com a conexão vazando Mas agora vai ficar Tudo certinho né E aí macho Como é teu nome? Fala comigo Diego 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 aí O que tá fazendo o serviço Foi tu que lavou os tanques Não foi? Sim senhor Como é que tava os tanques? Tava muito sujo? Fala ele tava meio Procedente dos dólares né Tava com aquela Tipo uma borra né Uma graxa velha né Uma borrazinha preta Uma borrazinha preta Mas isso aí Tão um pouco Tão um pouco pra fora né Tão mexendo aqui Daqui a pouco Com fé em Deus Tá pronto E resolver O problema Que tava falhando aí Rapaziada Mas tá aí Esse kit aqui ó É um kitzinho Pra fazer o reparo No freio motor Se eu não tô enganado Isso aqui é uma camisa Ela dá um desgaste Aqui ó E começa a vazar E o freio motor Não tem uma eficiência Muito boa né Então Existe esse Reparo Reparo Cilindro atuador Do freio motor Volvendo L1012 E DC Gold A gente vai começar A fazer O reparo agora Rapaziada Tamo por cá Já tamo aqui na oficina Ideal Truque Se os tanques Já foram montados ali A gente trocou O reparo do freio Motor também E é o que a gente achou A válvulazinha De retorno Que tava Naquela velha peleja A gente achou ela Achei umas parecidas Do Scania Mas não tenho ciência Se Se É a mesma né E eu não Preferi não botar Por que Porque essas pecinhas aqui ó Elas tem uma pressão Essa aqui Se eu não tô enganado É 11,5 kg Né Então cada carro Trabalha com a pressão Eu não quis botar Com medo de danificar É De danificar O sistema aí né Porque cada carro É um Scania É um Volvo é outro Os cabos Não essa daqui É do Scania Dá certo Mas vim achar Aqui em Mossoró Lá a ria aqui Da Ideal Truxelles Fez o corre pra mim A gente vai colocar A A válvulazinha De retorno Junto com O pescador novo Né A gente colocou O pescador novo Vai trocar Essas mangueiras aqui Que ainda tá as velhas Mas a gente já vai fazer Uns testes aqui Pra ver Se ficou tudo ok Olha lá Vamos aí Bora ver aqui Como é que tá A minha tá com adaptação Aqui A válvula de retorno Essa daqui é fora Viu mãe É fora sim Essa daí é do Do Mercedes Que a gente botou Pra ver se dava Uma seguradazinha Aí vai um parafuso Daqueles alucados Né E ela vai naquele Lugazinho ali É isso aí Rapaziada Tamo por cá Viu Olha o filho de larri aí Seu Lauro Né É o filho de larri aí Do dono aqui Da alcinha A gente tava aqui Essa válvula É do Mercedes Que a gente colocou Junto com A original do carro Lá Perto de Cano do Salles Né Ficou assim Mais ou menos Aí foi onde deu Pra Pra ver se chegava Em casa Foi o que resolveu Uma parte Do problema aí Mas a nova Já tá ali no lugar Graças a Deus A gente arrumou A gente vai colocar O parafuso originalzinho Ali agora Pra ficar tudo certo Beleza Olha o larri lá Olha o larri Na Na caçamba Traçadona lá É isso aí Vamos que vamos Daqui a pouco Vou voltar pronto Pra acelerar Tchau 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 Obrigado.